Você não gosta de sanduíche? É porque ainda não preparou assim. Para começar vamos precisar de 3 fatias de pão de forma. Vamos retirar as bordas do pão desta forma. Aqui você pode tirar com a faquinha ou com a tesoura de cozinha. Fica ao seu critério, tá? Pessoal, já me fale aqui nos comentários de qual cidade você está falando para que eu possa saber e te mandar um super beijo. Agora nas 3 fatias de pão de forma vamos adicionar maionese, e em seguida espalhar bem. E o super beijo de hoje vai para a nossa seguidora Gabriela Oliveira da cidade de Goiânia e para todos os nossos seguidores do estado do Goiás. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. Depois de espalhar bem vamos adicionar queijo mussarela ralado por cima. A quantidade é a gosto, tá? Agora em cima de 2 fatias de pão vamos adicionar 1 fatia de presunto assim como estou fazendo. Após isso vamos adicionar 1 pão em cima do outro e com o auxílio de uma tábua vamos amassar muito bem, desta forma. Após isso vamos adicionar o pão em cima do outro e vamos amassar novamente. Pessoal, esse procedimento é importante você fazer para na hora que o pão estiver na panela o queijo não vazar, ok? Após amassar bem vamos reservar para dar seguimento à nossa receita. Agora em um bão vamos adicionar 2 ovos Vamos acrescentar 2 colheres de sopa de leite Após isso vamos bater muito bem. Meus amores, façam essa receita aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso. É muito fácil de fazer e fica muito gostosa. Agora vamos temperar com pimenta do reino e sal. A quantidade é a gosto. Em seguida vamos misturar muito bem e lembrando que o tempero é opcional. Você pode usar o tempero da sua preferência, tá? Agora vamos mergulhar o pão na mistura que acabamos de preparar desta forma. Aqui vamos viando para que o pão fique úmido de todos os lados, ok? Após isso vamos reservar. Agora em uma frigideira vamos adicionar uma colher de sopa de manteiga e deixar derreter por completo. Meus amores, me contem aqui nos comentários se vocês já prepararam um sanduíche desta forma. Agora vamos adicionar o pão, deixar fritar por um minutinho de um lado. Em seguida vamos virar para o outro e deixar fritar por mais um minutinho. E aqui vamos virando para que o nosso sanduíche frite de todos os lados, assim como estou fazendo. Pessoal, façam esse sanduíche na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica realmente muito saboroso. E o super beijo de hoje é para a nossa seguidora Brenda Mirelli da cidade de Caruaru e para todos os nossos seguidores do estado do Pernambuco. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. E aqui está pronto o nosso delicioso sanduíche. Agora é só saborear. Pessoal, lembrando que aqui eu fiz de queijo com presunto, mas você pode fazer com o recheio que você mais gostar, ok? E olha que delícia que fica esse sanduíche. E na hora de servir, você pode servir só o sanduíche assim como preparamos ou pode usar a sua criatividade. Aqui eu gosto de adicionar ketchup e maionese por cima, que fica ainda mais gostoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou ficando por aqui saboreando essa gostosura. Tchau, tchau! Tchau, tchau!